Em 1982, a NASA lançou uma cápsula do tempo no espaço, contendo exemplos de nossa vida e cultura, na esperança de fazer contato com vida extraterrestre. Infelizmente, a mensagem foi recebida da maneira errada. Eu acredito que alguma força alienígena mandou videogames vivos para nos atacar. Não faz sentido, né? Da Bolívia Big Jax, nunca enfrentamos uma ameaça como esta. Precisamos de peritos em videogame. Esses caras foram campeões em 1982. Sam Brennan, campeão mundial de Pac-Man. E aí? Ludlow Lemonshoff, o maior recordista de Centopeia. Também conhecido como... O teu pior pesadelo! Ed Flint, rei do Donkey Kong. Este ano... Você tem que achar o patrão e atacar antes! Não sei de patrão nenhum! O único jeito de derrotar o Pac-Man é com fantasmas. Quer fantasmas? Olha aí os seus fantasmas. Vamos com tudo! Não são os heróis que queriam. Não diz pra ninguém que eu matei um esmoço. Nós somos que temos. Por favor! Vamos ali, ele vai cumprir agora! Vamos conseguir. Senão, o mundo acaba. Temos que travar uma batalha com eles. Donkey Kong. Você é péssimo nesse jogo. Pixels. Quero apresentar o criador do Pac-Man. Professor Vatan, o que está fazendo? Eu vou falar com ele. Ele é meu filho. Olá! Meu menininho. Olha como você cresceu. Oh, menino. Alguém passa esse bicho idiota!